Alô amigos que acessam o meu blog cardososilva.com.br Estou ao lado de Valdir Paiva, Astecom, 20 anos, próximo sábado, meio dia, na TV União, no meu programa Conexão Riene. Assistam pela internet também, no site TV União de Natal, essa entrevista com a história e um pouco dos 20 anos, do trabalho dessa empresa que faz a diferença e que ajuda outras empresas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Confira só um trecho. Cardoso, a história da Astecom começou no laboratório de faculdade. Então, nós já concluímos o curso de ciências contábeis aqui na UFRN, no final de 96. Então, tivemos a ideia de abrir uma empresa de contabilidade para que pudéssemos colocar em prática os ensinamentos da faculdade, do curso superior. E aí surgiu a Astecom, inicialmente. Muito bem, próximo sábado, meio dia, Conexão Riene. Parceria Astecom, 20 anos. Até lá. Parceria Astecom. Parceria Astecom. Parceria Astecom. Obrigado.